E aí, galera do Missalva, chegando finalmente ao fim do nosso segundo módulo, do nosso curso de ética pré-OB. Vamos tentar terminar, então, com alguns detalhes sobre a questão do advogado empregado, certo? Bom, a primeira coisa, então, a gente já sabe, como a gente viu na última aula, que o advogado empregado pode atuar, digamos assim, de duas formas, em dois locais. A primeira delas, então, seria através da atuação em uma empresa, então, digamos que um advogado é contratado como consultor jurídico dessa empresa, vai atuar em todos os processos em que ela for parte, eventualmente for parte. Mas também um advogado empregado, como a gente foi o tema da nossa última aula, poderá atuar em uma sociedade de advogados. Digamos que essa sociedade seja composta por quatro, cinco sócios e, além disso, possuir ainda mais dez advogados empregados. Eles não são, então, sócios, não possuem essa característica de sócios, claro que isso vai ter várias diferenças, afins de lucro, etc. Mas eles também trabalham, então, via sociedade de advogados, certo? Nesses casos, então, em que um advogado atua como empregado, ele continua atuando de forma independente. Isso é bastante importante. Ele não perde a sua independência, apesar da vinculação com essas empresas. Porque, se a gente lembrar lá do início das nossas primeiras aulas dos princípios éticos, a gente vai lembrar que a independência era um princípio bem importante. E aqui ela vai se aplicar de forma bem clara. Então, digamos que o advogado empregado, então, mesmo a serviço profissional de alguma empresa, de alguma empresa, ele poderá, digamos, estando numa audiência, enfim, claro que ele está a serviço daquela empresa. Ele tem o dever ético de fazer o melhor por ela, mas ele tem a independência de tomar as suas ações sem, digamos assim, estar vinculado à ação que o seu empregador lhe pede. Porque a independência é esse princípio geral, ético, da advocacia que não pode ser suprimido. Então, ele não está obrigado a prestar serviço numa relação interpessoal dos empregadores, fora da relação do emprego, por exemplo. Mas vamos ver isso, então. Digamos que esse dono dessa empresa, né, que a gente está falando de empresa, vou puxar uma flecha para a gente deixar claro. Digamos que ele pede para o advogado da sua empresa, contratado, digamos, apenas, né, está lá no contrato dele, de contrato individual de trabalho, que ele vai atuar, então, como advogado trabalhista daquela empresa e vai, em todos os casos, então, em que ela configurar como ré de alguma ação trabalhista. Apesar disso, o empregador chama ele e fala, ah, será que, né, o senhor poderia atuar, eu estou com um problema com a minha mulher, estou em vias de separação, será que o senhor poderia atuar dessa forma para mim, fazer esse meu processo de separação? Olha, ele não é obrigado. Então, fora da relação de, opa, não é de emprego aqui, é de empregador, é de emprego, então, fora da relação de emprego, ele vai atuar de acordo com o que ele lhe for proposto, né, quer dizer, então, é uma atuação facultativa. Claro que, digamos que o empregador lhe oferece um dinheiro razoável, ele acha aquilo justo, ele pode atuar, mas ele não está obrigado, pelo seu contrato de trabalho, a atuar em nome da empresa, porque pela empresa ele está obrigado a atuar da forma do seu contrato de trabalho, justamente, que é atuando para os fins que ele foi contratado, da empresa em si, e não fora dessa relação, certo? Então, isso cai muito na prova, eles adoram tentar fazer com que a gente se confunda nisso, mas agora não vai mais dar, porque a gente já entendeu que todos esses casos pessoais dos empregadores não estão abarcados nessa hipótese, eles, a prova usa muito, usa muito, por exemplo, o empregador que está separando, problemas, né, conjugais, esses são normalmente os exemplos que a FGV usa quando trata dessa questão, então, vamos ficar atentos a isso para a gente não, né, não ser pego nessa, com essa, com esse equívoco, certo? Bom, mas, e quanto ganha um advogado empregado, né, essa pergunta aí, quem está iniciando, quer mais ou menos se planejar, né, de repente é uma possibilidade, menos responsabilidade, não tem toda uma sociedade para tocar sozinho, né, cada um atua da forma como achar melhor, mas, por que é importante a gente saber disso? Isso aqui não é um conselho profissional, nem nada, mas é só porque isso está lá no estatuto e, às vezes, a prova pode nos cobrar. É óbvio que o estatuto vai respeitar o salário mínimo nacional, mas, mais do que isso, ele respeita o salário mínimo da categoria, então, não poderá haver um pagamento menor do que esse. Além disso, a carga horária do trabalhador empregado, do advogado empregado, desculpa, ela é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Nossa, Betina, mas essa é tão pouco, né, o nosso advogado trabalha pouco, olha, até está parecendo interessante essa história. Sim, claro, isso é o que diz a lei, mas a lei dá duas possibilidades de extensão desse horário, seria, a primeira, via acordo coletivo, que é uma possibilidade da própria CLT, e a outra, dedicação exclusiva. Porque aqui a gente está trabalhando com um horário reduzido, né, o horário que a CLT nos determina, que a Constituição nos determina, seria de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Aqui a gente está trabalhando, então, com 20 horas e 4, mas esse horário poderá ser estendido, então, havendo acordo coletivo nesse sentido, ou dedicação exclusiva. Depois a gente vai dar uma olhada, então, no que seria essa dedicação exclusiva. Esse, então, é o que a gente entende como tempo de trabalho. E nesse tempo de trabalho e na remuneração, contam coisas como gastos extras, hospedagem, transporte, alimentação, esses gastos todos têm que ser abatidos, então, para o advogado empregado. Além disso, o tempo de trabalho, ele constitui não apenas o tempo de escritório, de atuação efetiva, mas o tempo à disposição do empregador. Então, vou colocar aqui que tempo de trabalho é igual a tempo disposto. Isso é a mesma regra que vale para os trabalhadores em gerais? Mas não custa a gente relembrar, então, que para os advogados também é o tempo à disposição. Certo? Então, se houver um deslocamento para a realização de uma audiência, esses gastos devem ser reembolsados, e o tempo também é um tempo que deve ser pago como sendo tempo de trabalho. Bom, ainda algumas questões trabalhistas, hoje a gente está assim, olha, direito do trabalho, vamos. Doro essa matéria, aliás. Questões trabalhistas, que também aparecem no estatuto, lembrando que, como é uma lei específica para os advogados, ela deve ser respeitada de forma subsidiária à CLT, né? Então, claro que as duas são, digamos assim, interpretadas de formas conjuntas, mas no que se diz respeito aos advogados especificamente, essas questões que aparecem lá, elas são, digamos, específicas, né? Então, elas devem ser respeitadas, mesmo que digam coisas um pouco mais diferentes, um pouco diferentes do que diz a CLT. E, claro, que sempre vão ser mais benéficas, né? Porque aquilo em que a CLT for mais benéfica, ela deve ser respeitada. Mas não é o caso, então, não precisamos nos preocupar com isso. Então, no caso das horas extras, elas devem ser pagas em dobro, assim como para os trabalhadores em geral, significa 100%, né? Então, mais 100% do que ele já ganha por hora. E mesmo que haja, aqui é interessante isso, mesmo que haja contrato inscrito dispondo o contrário. Então, não vale uma norma contratual que diga, ah, na verdade, aqui nessa sociedade, o advogado empregado vai ganhar horas extras, pagas mais 50%. Não, não vale. Essa norma, ela é indisponível. Além disso, é considerado hora noturna, na profissão da advocacia, todas as horas trabalhadas fora do período. Então, eu vou botar aqui, fora do período normal, que seria fora das 5 da manhã às 8 da noite. Então, tudo que for fora desse período, para além desse período, é hora noturna. Isso é que é interessante a gente marcar aqui um ponto de interrogação, porque é diferente do que acontece para os trabalhadores urbanos que são legislados pela CLT, dos quais a hora urbana é das 5 às 21 horas. Então, os advogados têm um benefício em razão dessa disposição no estatuto. Além disso, lembra que eu disse que a gente ia falar um pouquinho sobre dedicação exclusiva? Então, bom, conforme o regulamento do estatuto da OB, ela seria, então, a dedicação exclusiva seria o regime de trabalho previsto de forma expressa no contrato individual. Então, ela tem que estar lá, expressa no contrato individual de trabalho. e ela significaria, então, a atuação do advogado em 40 horas semanais. E não as 20 do advogado que não possui dedicação exclusiva, certo? Mais do que isso, o que excede a 40 horas, obviamente que, então, é pago como hora extra, que é o que a gente já tinha visto. Por fim, vamos lembrar que algumas empresas, no caso das empresas, desculpa, isso que eu queria dizer para vocês, no caso das empresas que contratam os advogados, eles devem os honorários sucumbenciais, mesmo que a empresa diga o contrário. Isso, então, é uma determinação da lei. Digamos, por exemplo, porque esse advogado atue numa causa trabalhista pela empresa e aí ele foi determinado lá na causa um valor X de honorários sucumbenciais e ser pagos ao advogado. São dele esses honorários, ele não deve esses honorários à empresa. Porque, sim, ele ganha, né, um valor específico de um salário, mas que não exime que ele ganhe esses valores de honorários sucumbenciais. E isso, gente, muito importante, é no caso da empresa. Porque quando for sociedade de advogados, lembra que existem essas duas opções, quando for sociedade de advogados, aí os honorários sucumbenciais são compartilhados. Só que isso tem uma lógica, né, não é uma simples decoreba, porque, óbvio, a sociedade de advogados, ela prevê um compartilhamento de honorários, né, é como se a gente tivesse uma, assim, fazendo uma metáfora bem não legal, mas de palavras que a gente conhece, uma cooperativa. Então, sim, a sociedade de advogados, ela possibilita que esses honorários sucumbenciais sejam compartilhados entre todos. Mas, no caso da empresa, o advogado que é contratado por ela tem o direito a esses honorários sucumbenciais apenas para ele. Ele não deve, então, pagar esses honorários como ao seu empregador. Certo? Bom, então, de questões relacionadas a advogado e empregado, era isso. A gente termina o nosso módulo 2 com essa aula. Valeu, pessoal, pela companhia. Espero que estejam gostando das nossas aulas. Até a próxima.